Olá, navegantes da web, eu quebrei a segurança de senha de um site aqui, uma segurança fraca, eu consegui quebrar, eu consegui dar uma hackeada usando um computador e um pouco de matemática, e eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz, espera aí, aqui tem minhas anotações, como você pode ver, o site é esse aqui, que está, a segurança dele é através de keycode, né, o aplicativo dele, te dá uma key, aí você tem que ir lá no site, dar o seu e-mail, se cadastrar lá, né, e colocar isso aqui para você receber o code, esse code você coloca no seu aplicativo, e desbloqueia o seu aplicativo, então eu consegui desvendar o algoritmo, né, por trás disso aqui para poder desbloquear o aplicativo, os programas desse site, keystuff.com, que eu vou mostrar daqui a pouco, entendeu, sem precisar entrar no site, dar o seu e-mail, entendeu, eu consegui quebrar essa segurança, aí aqui está as minhas anotações, ó, aqui, ó, está vendo, key, um, dois, três, quatro, code, dois, dois, um, três, eu estava testando os aplicativos, entendeu, e aí eu descobri que comecei a perceber algumas coisas, entendeu, a primeira coisa que eu comecei a perceber é que o número aumenta, está vendo, ó, a code aumentando, entendeu, aí aqui tem várias keys e várias codes, né, que eu usei nos aplicativos para ir desbloqueando, né, aí eu comecei a fazer testes mesmo, às vezes para você conseguir quebrar alguma segurança, alguma coisa, você tem que fazer, tem que ativar erro, entendeu, no meu caso eu fiz, mas eu fiz de uma forma mais inteligente, entendeu, e acabei descobrindo que eles começam a contar, vamos dizer assim, do 1001, o 1001 é o primeiro key deles, entendeu, e aí o 1001, o code do 1001 é o 1747, e aí eu fui, fui, é, fazendo várias anotações aqui, como você pode ver, né, 2011, 2012, 2013, aí eu fui tomando e fui descobrindo, ó, Começa a contar do 1.000 e 1, não sei o que, vou fazer daqui, aí eu acabei descobrindo o algoritmo, que seria este aqui, é aqui, mais aqui menos 1.000 e 1, que é a primeira aqui, mais esse valor aqui, 746, está vendo? Então, você vai pegar aqui, vai somar com 746, e esse 746 é somado com a própria aqui, menos 1.000 e 1, ou seja, se aqui for 1.000 e 1, que é a primeira, é o 746 mais 0, ou seja, aqui mais o 746, entendeu? Aí eu fiz aqui pra testar, ó, no aplicativo e funcionou, ó, esse aqui, né, que eu fui descobrindo, ó, eu apliquei esse algoritmo, apliquei aquele algoritmo ali, né, na fim que ele me mostrou, aí depois eu a coloquei no aplicativo e funcionou, eu vou mostrar aqui, ó, no computador pra vocês verem. O aplicativo, que eu vou, é, esse é um aqui, ó, do celular, né, ó, aplicativo aqui que conecta, né, chat através do Bluetooth e alguns jogos também, né, eu vou entrar no aplicativo aqui, ó, ele vai mostrar uma aqui, ó, ah, não, esse aqui não vai mostrar porque eu já coloquei, então peraí que eu vou instalar um novo aplicativo, vamos lá, o novo aplicativo, né, que eu ainda não coloquei, eu acho que é esse aqui, ó, ok, só mostrar como é que funciona, né, ó, ó, lá, nós vamos aqui, tá vendo, 4794 e aí ele tá pedindo um code, sem esse code você não consegue usar o programa, o aplicativo, pra você poder ter esse code, você tem que vir aqui no site e se cadastrar, no site aqui, ó, tá, tem que se cadastrar aqui pra você poder receber o code no seu e-mail, tá, mas aí a gente vai aplicar aqui o algoritmo aqui, ó, calculadora, ó, aqui, 4794, certo? 4794, certo? 4, 7, 9, 4, certo? Essa é aqui, isso aqui que a gente vai fazer, pegar essa aqui e vai subtrair mil e um, que é a primeira aqui, menos, mil, e um, dá pra fazer também um programinha pra fazer isso automaticamente, que é o que chamam de keygen, né, que os crackers fazem com foco-a-foco e não sei o que, eles fazem keygen e usam o algoritmo que eles descobriram pra ir gerando os códigos, né, a senha. Aqui, no caso, eu não vou fazer o aplicativo, eu vou fazer a calculadora mesmo. Aqui, que é menos mil e um, vai dar um número aqui, ó, 3793, certo? Agora deixa eu dar uma olhada aqui, certo? Agora eu vou somar com o número, que a gente chama de número mágico. O número mágico aqui é 746. que eu descobri, né, vamos somar com 746. Vai dar esse número, 4, 5, 3, 9, certo? Este número a gente vai somar com aqui, de novo. Aqui é 4747, que é aqui que pediu aqui no aplicativo, né, 4794. Vai dar um número. 9333. 1.9333 aqui. 9333. Agora é a prova, hein? Agora é o teste de fogo aqui, a prova de fogo. Vamos lá. E aqui, ó, Submit. Eu coloquei o 9333. Submit, pra poder usar o aplicativo. Desbloqueou o aplicativo, ó. Veja, tá desbloqueada. Viu? Desbloqueei o programa. Usando apenas o algoritmo aqui que eu descobri, né, que eu quebrei aqui o algoritmo aqui da segurança da senha. Beleza? Falou! Viu? Desbloqueou o aplicativo. Viu? Desbloqueou o aplicativo.